da tela, do solo mar e a relação das crianças com esse aparelho que subverte essa relação lúdica da criança. E esse tratamento é exatamente isso, resgatar essa ludicidade através das transições. Legenda por Sônia Ruberti Música Sabia que é Ceci, nunca teve celular, ela inventa, desinventa, não para de inventar. Sabia que é Ceci, nunca teve celular, ela inventa, desinventa, não para de inventar. Música 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 Aplausos